Mais uma vez aqui o grande projeto Kermitcoin aparecendo no canal Multiverso NFT Sua pré-venda tá fazendo um sucesso aqui Eles queriam vender um BNB que só colocaram aqui pra ver o que que ia acontecer E já viraram top 2, top 3, top 1, top 4, top 5 na Pink Sale aqui Com auditoria, safu, tudo certo E venderam 72 vezes o valor que eles queriam estar pelo menos testando pra ver se vendia E exatamente aqui tem 3 dias ainda pra você participar da sua pré-sale Se esse vídeo sair amanhã vocês ainda vão ter 2 dias aí Ou seja, extremamente curto prazo aqui caso vocês se interessem, beleza? Lembrando que isso aqui não é dica de investimento, sempre realize sua própria análise Kermitcap e Coengeco já vão sair logo após Não tem tokens pro time, auditoria, safu, já realizei o primeiro vídeo deles aqui Como vocês sabem, na época tinha cerca de 20 BNBs vendidos Já triplicou, quadruplicou aqui basicamente o valor da quantidade de BNBs vendidos As taxas são 10% pra compra e 10% pra venda Que serão refletidas em marketing Ou seja, todo o valor arrecadado vai estar sendo utilizado pra atrair mais investidores Trazendo maior valorização pro seu projeto Lembrando que isso aqui é uma memecoin Então ele não tem um objetivo específico a ser realizado aqui Mas logicamente com o mercado se tornando mais bullish Cada vez mais tokens, cada vez mais o mercado cripto como um todo Qualquer token consegue estar valorizando aí de forma gigantesca É só você conseguir pegar o seu token da maneira correta E tá fazendo aí uma grana muito interessante Só que pra isso, logicamente, você tem que verificar Tem que realizar sua própria análise pra ver a fundo Qual é o potencial de valorização de cada coin, beleza? Bom, sem delongos aqui, a gente vai estar descendo um pouquinho aqui pra ver Vai terminar no dia 22 de novembro, às 14 horas no Brasil Que são 17 horas, o TC Seu Telegram tem cerca de 7 mil subscribers aqui no canal de notícias E o Telegram, onde acontece a interação de chat Tem mais de 8.400 membros com cerca de 1.000 membros online A rede BEP20, que a gente já tá acostumado, vai nesse Smart Chain Twitter com cerca de 8 mil seguidores também é relevante E aqui a consulta, onde a gente pode estar vendo um pouco mais relacionado A auditoria, a SAFU, né? E aqui a gente vê que ele só tem dois low risks, né? Se tivesse um risco alto no contrato, seria high risk ou medium risk Como só tem low risks, então a gente acredita que a auditoria Deu tudo certo e que foi aprovada aí nesse quesito Tem também aqui a solidite consulta com o PDF deles aqui Caso vocês queiram estar entendendo um pouco mais, entrando em mais detalhes também Tudo eu vou estar deixando pra vocês aqui na descrição, vocês conseguem acessar aí E tá realizando a sua própria análise com calma e tranquilidade Lembrando que ainda tem um prazo aqui pra vocês participarem da sua pré-venda Se vocês realizarem a análise e acharem que vale a pena, tá? Dex View aqui, Trending também, No Private Sale, tá? Quick Listing on Dex Tools também, isso é relevante também, tá? Bom, então se vocês tiverem interesse, o prazo aqui é cerca de 2, 3 dias aí Continuando aqui no seu website, então tem o About, Features, Token, Roadmap Todas as informações pra gente aqui Desde Dex Tools, Avedex, BNB Chain, né? Entre outros relevantes aqui, como CoinGay, Quermit Cap, nesse sentido vai Features aqui, Quermit Coin, lembrando que seria interessante também Que a Quermit Coin estivesse na Quermit Prime, né? Que a Quermit Prime é um projetaço aí, se vocês ainda não viram ainda Tô deixando aqui no card pra vocês Bom, o Safo Auditoria, como mencionei, tudo aqui certinho pra gente, né? Liquidez aqui na sua tokenomics é de 55% e 45% pra sua pre-sale Se vocês quiserem adicionar o token na carteira de vocês, é muito fácil, muito simples Só copiar isso aqui, Ctrl-C, vem na sua metamask e importe token O decimal vai ser de 18, rede BSC e supply de 1 trilhão de tokens Aqui no seu roadmap, né? Olha só, o Quermit aqui, né? O memezinho cantando um som, né? Bom, fase 1, o Builder Project Que é basicamente a construção do seu projeto Com redes sociais, lançamento de site Alcançar aí auditoria, Safo Contract, né? E mais de mil holders também Vem na fase 2, tem o crescimento da sua comunidade Com expansão em marketing global Pancake Swap A renúncia do contrato, né? Que ele vai funcionar de forma automática e descentralizada E Community Partnerships Que seria as parcerias estratégicas aqui do projeto Na fase 3, uma maior expansão Com o objetivo de passar não só de mil holders Para cinco mil holders Um novo lançamento de roadmap E também trending at Twitter, AVDX, Dextools e Dextuse Como aí objetivo também Como que você consegue comprar, né? Você vai estar fazendo download de metamask Enfim, qualquer outra wallet na Web3, né? Como um todo que seja conectado aqui à internet Vai estar colocando BNB na sua wallet E depois conectar na Pancake Ou pode vir aqui nesse site que conecta o wallet E tá colocando a quantidade de BNB que você quer trocar por Kermit, tá? Quem já tá acostumado, maravilha Se você quiser aproveitar na Pink Sale A parte boa que você não paga os 10% de taxa, né? E não pagando os 10% de taxa Em vez de você receber 9 a cada 10 tokens comprados Você vai receber 10 a cada 10 tokens comprados aí De forma bem resumida Aqui no seu Telegram Que é uma das redes sociais principais A gente vê uma comunidade bem forte nesse quesito aqui Vídeo atrás de vídeo Nas mensagens fixadas aqui Tem muita informação Tudo eu vou estar deixando pra vocês Aquelas informações mais relevantes Aqui na descrição do vídeo Como eu mencionei Mas tem uma quantidade muito grande aqui De conteúdo que eles postam aqui diariamente, né? Parcerias com o Shiba Milionaire Shibarion Whale Aqui Shiba Army também PP Army, né? As MECONs aí fazendo as parcerias, né? Colaborando entre si Isso é bacana Muito bom, né? A colaboração ela vence a competição nesse quesito aqui Doge Army aqui também É importante você ter esses parceiros aí Mostra que você tá procurando realmente crescer Expandir o projeto, né? Não ficar só apenas ali No seu mundinho, né? Olha só Aqui é a comunidade fazendo um fomo bem bacana aqui, né? Bom, todas as informações aqui na descrição pra vocês Entrem lá se vocês tiverem mais interesse no projeto Bebam água Valeu E até a próxima Tchau, tchau Tchau